Normalmente das famílias italianas, pelo menos, tem alguém na família que segue a vida religiosa, principalmente antigamente ou seguia, porque o normal era, a maioria das famílias antigas tinham bastante filhos, sei lá, 7, 8, 10, 11, às vezes, né? Família grande, né? Então, um normalmente, como às vezes os pais não tinham condições de dar um estudo, alguma coisa assim, seguia ou tentava seguir a vida religiosa. E eu tinha um tio que era, que estudava pra, que já era irmão marista, e ele sempre vinha nas férias lá em casa, e ele me perguntou, ah, um dia tu vai estudar com nós lá, não sei o que. E aí, quando acabei o primeiro grau, na época, era até a oitava série, aí esse meu tio falou, não, vamos estudar com nós lá em Viamão, no colégio marista. E eu falei, parra, mas eu queria jogar futebol. Não, lá, você joga bastante futebol. É, daí eu falei, não, então tá, então eu fui pra lá. Espírito religioso. Ah, antes não, eu quero mesmo virar padre, né? Agora eu vou estudar isso aí mesmo. Aí eu fiquei três, três anos, concluí o segundo grau lá no colégio marista, em Viamão. E aí eu cheguei em casa, quando eu acabei, ia começar a fazer os primeiros votos, né? Pra ser irmão marista mesmo, seguindo a vida religiosa. Olha ali, quase virou mesmo, quase seguiu. Sim, e aí eu cheguei pra, rapaz, não quero mais seguir a vida religiosa, eu quero tentar ser jogador de futebol. Porque eu já jogava bem, daí as pessoas me viam jogar, e diziam, ah, por que tu não vai fazer teste no Inter, no Ipiranga, no Passo Fundo, não sei o que. Mas a comunicação pra chegar nesses clubes era muito difícil, não tinha tanta facilidade que nem hoje. E aí eu lembro que o pai falou, bah, eu não conheço ninguém, tá, vamos ficar aqui por casa, tá. Então tá, foi falar com o prefeito na época de Rondinha lá, pra ver se ele tinha algum, conhecia alguém de Passo Fundo, que o Passo Fundo era o mais perto. Enfim, eu fiquei seis meses lá, trabalhando com ele na roça, lá, plantando soja, milho, até que um dia chegou um pessoal lá, ó, tô indo fazer teste no Ipiranga de Lixinha, uma gurizada de Rondinha aí, não sei se o Sandro quer ir também. Bah, eu tava meio dormindo, era seis da manhã, eu falei, não, claro que eu quero. E aí, né, foi, fomos de 20, fomos atrás na, na... Em cima, olha só. É, raiz mesmo, né, fiquei ali. Uns 80 quilômetros ali, pô, pega uns 50 de estado de chão. Ali tu tinha quantos anos, Sotilio? Eu tinha 18 pra 19 já. Ali tava assim. Não, já, era velho já. Era uma idade. Comparando com os... Ainda mais hoje em dia, né, que é muito categoria de base, começa desde os 8, 9 anos. Sim, hoje com 15 anos, a Sotilio, o Hendrik e o Palmeiras, os 16, claro, que são os jogadores fora da curva, como você disse. Mas, e aí eu fui pro Ipiranga, aí com 18, quase completando 19 anos já, já tinha sido dispensado no quartel, eu lembro que já tinha sido dispensado. E aí eu pensei, não, é a minha oportunidade. E aí fui lá, treinei, não treinei de centroavante, treinei como meio pro lado esquerdo. E aí, já fui aprovado, sabe? Daí, a melhor alegria foi chegar em casa e mostrar pro pai, tipo a ficha de inscrição, né? E ele tinha que assinar também e tal, autorizando pra ir pra Elixir, não sei o que. Mas foi uma das grandes sensações, assim, que eu tive no começo, sabe? E aí eu fui pro Ipiranga. E foi de primeira, assim? É, porque o agorizado já tinha ido durante a semana. E eu fui, tipo, na sexta-feira, e era o último teste, praticamente, o último dia de teste. Aí participou de um só, de todos, e o galera gostou mesmo. Mas fui bem naquele dia, sabe que deu tudo certo. E aí já fui pro... E sempre atacante. Sempre atacante. A partir dali... É, daí eu treinava mais pro lado esquerdo, não era centroavante. Daí, quando eu comecei a treinar nos juniores, tava faltando um centroavante, e o treinador me viu assim, não, acho que tem biotipo pra ser centroavante.